Seguinte, se você quer que o tutorial do seu Legend passe na frente dos outros e chegue mais rápido, é só você tá mandando um donatezinho com meus links aqui embaixo pelo valeu, que eu vou ficar muito agradecido e vou fazer o vídeo, tá bom? Seguinte, eu tô criando conteúdo novo pra vocês nas minhas redes sociais, dá uma seguidinha lá, tá no comentário fixado, tá? No meu novo canal do YouTube também. Seguinte, hoje a gente vai estar falando da Asuri, Catars e Sword, uma combinação de armas muito interessante, e como eu já falei em relação aos outros personagens de Sword, e normalmente quando vem espada e alguma coisa, o personagem vai conseguir se sair bem, tá? Começando aqui pelos status dela. Os status dela são legais, tá? Pra Catar. Eu acredito que a extensa de dano seja mais viável, já que a gente não tem tantas coisas absurdas atualmente, né? Por causa dos nerfs aqui ali e o buff, né? Na Catar, que proporciona você tá conseguindo jogar tranquilamente com menos destreza na Catar, tá bom? Então, eu acho que a extensa base e essas são as mais viáveis. Seguinte, vamos começar pelo que a Asuri mais brilha, que é a Catar dela. Começando com a Neutral Seag, e se você não entende esses nomes, tá? É só você ter uma olhadinha no card. Seguinte, Neutral Seag é uma Seag muito quebrada, tá? Essa Seag aqui pode garantir o jogo pra você. Ela tem uma hitbox muito boa, então se o seu oponente tá no chão, ele dá um pulinho, ele já vai ser pego pela Seag, tá bom? E essa Seag, olha como tem hitbox essa Seag, gente, pelo amor de Deus. E seguinte, uma das coisas mais bizarras que eu acho é a facilidade de fazer Gimp com essa Seag, porque ela tem uma força boa, muitas Seags que mandam pra baixo tem a força diminuída, até porque é uma recompensa gigantesca você mandar seu inimigo pra Edguard, né? Pra baixo. E o que acontece? Essa Neutral Seag, muitas vezes, ela vai entrar depois que você dá um down air no seu oponente, porque o que acontece é que o seu oponente vai dar jump, você dá o down air, ele dá jump e você pega ele invertendo, assim, com o Gravity Cancel, né? Então, caso você não saiba como utilizar o Gravity Cancel, é invertido, assim, é só você utilizar o In-Up. Se você não sabe o que é In-Up, pô, aí ferrou também, né? Mas é só ver os tutoriaizinhos que vão estar aí no card, tá bom? Seguinte, ver o Brawl Aula, né? Pesquisa o Linksfag na Brawl Aula. Mas é uma Seag muito forte por si só, e grande parte das vezes que você vai querer utilizar é quando o seu oponente tá querendo voltar pro stage, tá ligado? E ele tá aqui, e ele dá algum dodge que não é tão longo, no caso, né? Ele dá um dodge aqui, por exemplo, e você já pega a Canetral Seag, ou você fica atento nos spots dodge deles, mas aqui nessa área do mapa, aí você consegue pegar ele e jogar pra baixo, sabe? No geral, ela é uma Seag que, assim, ela entra em situações mais específicas, só que quando ela entra, ela faz um estrago gigantesco, tá? Enfim, agora vamos partir pra Side Seag. A Side Seag, ela é interessante, é, vou já ver ela conseguindo ser bem executada quando você joga seu oponente pra cima, depois você, no caso, não acontecer do jeito que aconteceu. Aqui, desculpa, errei. Aqui, ó, pá, 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 pá. Vou fazer isso daqui depois, porque o seu oponente tá fastfall pra direita, tá ligado? Pra tentar se afastar de você. Eu acho que entra aí um pouco mais nesse quesito, porque essa Side Seag aqui, o que acontece é que você tem um contraponto que ela dá um Seag que é muito parecida, porém é mais perto ali, ela não vai tanto pra frente e não se expõe tanto, né? Então, essa Seag tem uma desvantagem de você ir muito pra frente, e como ela tem esse pool aqui, de começo, pode ser que o seu oponente consiga reagir a Seag, tá ligado? Mas, no geral, ela é uma Seag boa, tá ligado? Consegue finalizar e tal. Ela não é uma Seag que, assim, é ruim, que você nunca vai deixar... Você sempre vai deixar de usar ela, tá ligado? Ela é uma Seag que pode servir pra algumas situações. Se o seu oponente tem costume de dar Dodge Out, né? A gente tem algumas opções, né? Vou botar ali com a Dodge pra esquerda. Você pode tentar pegar assim, dessa maneira, tá? Mas, da mesma forma, você pode tentar pegar com a Down Seag, que é muito comum a gente ver, principalmente quando a gente quer tá em ponto de finalização, né? A gente vê muito a Down Seag, porque a Down Seag, ela consegue muito bem pegar o Dodge perto de você, tanto quanto o Dodge um pouco mais longe, tá ligado? Ó, agora o Dodge pra esquerda. Ui, 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 quase fiz muito lerto. Você consegue tá aí pegando. Ou você dá um Dash, né? Na verdade, o mais viável é você fazer com o Dash, porque é muito mais consistente. Você fazer parado assim, ó, não é muito consistente. Mas depois de um Side Light, muitas vezes o que vai entrar vai ser a Down Seag, tá? A Side Seag, ela pode acabar se afastando do oponente, você não vai ser punido e tal. Mas o que a gente mais vê sendo utilizado é a Down Seag, beleza? E a gente sabe que muito do jogo de Catar é esperar o oponente, né? Depois que você acerta um ataque. Então, você acerta um Side Light, você pode correr pra outros ataques, né? Um Light Attack e tal. Então, é muito comum você fazer o Side Light e já olhar a reação do seu oponente. Né? No caso, no caso aqui seria o Dodge pra esquerda, né? O que acontece é que seu oponente pode dar Wake Up. Então, tome um pouquinho de cuidado e estude o seu oponente, tá bom? Pra fazer com que isso funcione direitinho. Seguinte, a Neutral Seag dela é uma Seag bizarra. Essa Seag que eu odeio que ela tenha Hitbox atrás. Vou mostrar pra vocês. Ah, essa Hitbox daqui mata... Que é uma beleza. É porque essa Hitbox engana muito, tá ligado? O que acontece é que essa Seag, eu acho que essa Seag, ela entra muito mais... É... Quando você vai fazer algum follow-up, tá ligado? Ah, acertou um Side Light. Neutral Seag, tá ligado? Ah, acertou um Side Air. Neutral Seag, tá ligado? Eu acho que essa Seag entra mais nessas situações do que ser uma Seag mais isolada, tá bom? E como essa Seag tem X-Pivot, quando você tenta fazer isso aqui, ó... Fica um pouquinho complicado de você utilizar ela com a Snide Charge. Mas eu acho que se ela não tivesse X-Pivot, ela ia ser uma Seag muito interessante pra você... Utilizar assim, ó, dessa maneira. Mas como é uma coisa que a gente evita fazer, né? Talvez ela não seja boa, é só a gente que tá imaginando, né? Mas ela vai servir, eu acho, mais pra essas situações que eu comentei com vocês, tá? A Down Seag, o que acontece? É uma Seag que tem bastante hitbox. É uma Seag mais punível, tá? É uma Seag que consegue da KO também. Só que o que é que acontece, mano? O fato dessa Seag ter muito frames ativos... Frames ativos... Ela torna a Seag um pouquinho complicada de se usar, tá ligado? Então você vai querer utilizar depois que você... Depois não, quando você sabe o dodge do seu oponente, tá ligado? Ó, oxi. Pra tentar pegar alguma coisa do tipo e tal. Porque pegar a movimentação, eu acho que essa Seag tem um Startup um pouquinho lento, tá? Ela sai... Ela não é uma Seag lenta por si só, ela é uma Seag rapidinha. Só que eu acho que pra pegar a movimentação talvez teria que ser mais rápida. Aí seria uma Seag instantânea também, não valeria... Não seria balanceada, né? Mas enfim, o que acontece é que você também pode usar com Gravesty Canister. É uma coisinha bem legal, tá? E uma coisa que eu não comentei da Neutron Seag é que ela tem um dano bem altinho, tá? 27 de dano numa caia é bastante dano. Normalmente a Seag tem entre 25... 24, 25, né? Por aí, 26. E a gente tá com a Suri que tem 4 de dano, tá ligado? Então é um dano bem considerável. Agora, se tratando da Side Seag, é uma Seag bem interessante. E ela vai entrar mais quando você quer pegar o seu oponente no susto, tá ligado? O seu oponente tá ali pra fora, tá um pouquinho pra fora. Você dá a Side Seag, ela vai alcançar e vai alcançar muito bem. Às vezes ela pode servir pra utilizar com Gravesty Canister também, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Com Gravesty Canister, se você segurar, ela vai um pouquinho mais longe. E você pode acabar conseguindo alcançar o seu oponente na altura certa, tá bom? Deixa eu desativar o dano que tá aí, é muita informação na tela. Mas dá pra você pegar jogando o seu oponente pra cima e tal, fazer alguma coisa desse tipo. Que existem algumas outras SIGs que funcionam assim dessa maneira também. E você consegue fazer com que ela funcione jogando o oponente pra cima. Aí você vê pra qual lado o oponente vai ir e você faz a SIG. E também pode acabar funcionando com a Neutro SIG também, tá ligado? Dessa maneira assim. Então fica aí a diquinha pra você tentar fazer com que funcione dessa maneira, tá bom? E no geral, eu acho que é mais isso, tá? Sobre as SIGs da Asuri. Ela é uma range muito forte, tá bom? A espada dela e a Katai dela são muito boas. Então eu recomendo vocês testarem a personagem porque ela é muito forte. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aí básico sobre a Asuri. E também tem o nosso servidor do Discord na descrição, tá? Um grande beijo e tchau, tchau.